Está pegando um carro do outro Está pegando um carro do outro Está pegando um carro do outro Get set, GO! Estou tranquilo, hein, pai? Estou tranquilo aqui para você ver essa área Cheio da areia Vou mostrar para a selva que a areia é branquinha Eee, maravilha, né? A areia está mostrando areia? Está mostrando é tudo Não tem som que está nesse protetor de água Se eu tirar esse protetor fora, tudo é com sal A senhora está mostrando areia? O que está com sal? Não tem razão para cair Você não tem um carro do outro E é realmente grande, sabe? Deixa eu pegar um Deixa eu pegar isso para você Eles são muito raros Eu vou pegar o outro outro O que está com sal? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.